Olá amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo, eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita que sai toda semana aqui no canal. Agradecer a vocês pela participação, já estamos chegando no capítulo 20 do livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, a editora é a Feb. Pedindo a vocês que nos ajuda curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, informando também que nós temos o Instagram aqui do canal Na Luz do Espiritismo, procure lá, nos segue, nós estamos postando também algumas coisas lá no Instagram para que vocês possam nos acompanhar. E vamos para o capítulo de hoje, pedindo autorização a Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade de trabalho, vamos entrando em sintonia com os bons espíritos, para que a mensagem do dia possa nos ajudar de alguma maneira, direta ou indiretamente, agradecendo a Deus. Relembrando um pouco o capítulo 19, que foi o capítulo O Sopro, portanto, se você está chegando agora, nós temos outros capítulos, temos também outro livro estudado aqui no canal, é importante acompanhar para entender o desenrolar do livro. Bom, uma informação, no capítulo anterior, eu esqueci, me perdoem, de falar a primeira parte, nós falamos do Sopro, que foi o tema central do capítulo, mas ficou uma informação para trás, o nosso querido amigo ali, da colônia espiritual, o Vicente, o Alfredo, perdão, ele oferece a André Luiz, a Vicente, também a Aniceto, o carro dele emprestado. E esse tema também, na época que o livro foi lançado, com certeza deve ter gerado polêmica, né, falar dos veículos no plano espiritual, recordando o contexto histórico do livro, nós estamos ali nos anos de 1940, então os carros não tinham a tecnologia que tem hoje, e obviamente, que se formos pensar a nível espiritual, os carros do plano espiritual, sem dúvida alguma, tem uma tecnologia muito superior aos que nós já temos aqui no planeta Terra, nós já temos carro com alta tecnologia. E ali, só para nós engrandecermos o nosso estudo, o nosso amigo Alfredo vai falar com André Luiz sobre esse carro, e o André Luiz fica um pouco assustado, assim, não era para ficar tanto, porque André Luiz vai dizer no nosso lar sobre o Aerobus, aquela espécie de ônibus voador, que também chamou muita atenção do movimento espírita, quando Chico Xavier fala, mas ali, André Luiz fala que ele ficou surpreso também, porque até então ele conhecia carros de tração animal, ou seja, conduzidos por animais. O carro dele não era conduzido por animais, então, muito provavelmente ali já tinha uma força, né, um motor ali que ajudava o carro a ser conduzido. Nós não sabemos desenhar ou alinhar essa tecnologia do plano espiritual, não vou saber desenhar ou detalhar aqui. Aí fica a cargo aí do nosso pensamento atual, ou o nosso carro, né, hoje em dia aqui no planeta físico, ele é conduzido por um motor que faz, né, a sua movimentação. Só que ali nós temos que entender que no plano espiritual há uma força magnética vibracional. Como eu sempre digo, nós temos que entender o livro Nosso Lá para entender esse livro. Por isso que eu volto muito ao livro Nosso Lá. Quando André Luiz está ali nas câmaras de retificação, que está chegando os nossos amigos do umbral, tanto os trabalhadores como os doentes, eles chegam em veículos conduzidos por animais. E lembra que tinham aves voando em cima desses pacientes? É porque provavelmente, André Luiz até pergunta para Narcisa ali, Narcisa fala que essas aves se alimentam de miasmas, ou seja, de pensamentos destrutivos ali no umbral. Então elas ajudavam. Os animais ali tinham uma função muito organizada com também os espíritos. E também essa questão dos animais ajudando, colaborando no plano espiritual, também foi uma grande novidade no meio espiritualista na época. Lembrando que hoje nós falamos disso com muita naturalidade, hoje em 2023. Mas na década de 40 e de 30 não era tão falado assim. Nós sabíamos com Kardec que os animais desencarnavam e recarnavam muito rápido. Mas com Chico e com outros médios, nós vamos entender que alguns animais sim ficam um certo tempo no plano espiritual. E até alguns animais diferenciados ali no nosso lar, conforme André Luiz vai trabalhando ali essa fala sobre os animais. Vamos lembrar também do livro Memórias de um Suicida. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, ele vai dizer sobre o resgate no Vale dos Suicidas. Quem recorda do livro, no Vale dos Suicidas, também o socorro a esses espíritos que estavam ali, eram feitos por material, ou seja, por um carro que era conduzido por animais. Camilo Cândido Botelho deixa entender que era por cavalos ali, como se fosse muito na terra. Até quando ele volta à terra, ele também é conduzido por esses carros puxados, obviamente, por animais. Por quê? Lembrando que os veículos no plano espiritual também é conduzido muito pela mente do espírito que está dentro deste veículo. Um irmão que está no umbral, com as vibrações ainda em desalinho, ele não consegue ajudar os espíritos a volitar. Então, isso, o Alfredo, ele não vai dizer ali no início do capítulo, mas eu acredito que muito provavelmente esse carro dele, para conseguir vencer as densidades umbralinas, lembrando que ele está numa região muito pesada, a gente passou desse capítulo falando que é uma região extremamente pesada, extremamente angustiosa, para este veículo vencer essas regiões e chegar até o plano físico rápido, muito provavelmente era, com certeza, um veículo que tinha uma afinidade com os espíritos que estavam ali dentro. Se não, seria conduzido um animal, uma tração mais forte. Assim também, é assim também aconteceu na terra, essa evolução dos veículos. Lembrando também que os espíritos podem volitar, tanto que o nosso querido Alfredo, ele vai dizer ali para Aniceto, Aniceto, você tem condições de chegar à terra rapidamente, lembra da estrada rápida? Ele tinha, já no psiquismo espiritual dele, uma facilidade para deslizar, para volitar e chegaria muito rápido. Já André Luiz e Vicente, não. Eles ainda estavam em aprendizado e muito provavelmente não conseguiriam vencer essas grandes distâncias. Recorda também no livro Voltei, que nós estudamos aqui no canal, essa questão de locomoção no plano espiritual, ela é muito complexa e ela é muito ampla. Então, se a gente fosse falar só disso aqui, daria quase o capítulo todo, os 30 minutos. Então, eu vou ser breve, mas vocês podem buscar mais informações para que os estudos fiquem mais completos. Mas no livro Voltei, quando o irmão Jacob vai ao plano espiritual, de que forma ele vai? Ele vai através da volitação, até que o Bezerra de Menezes, ele vai dizer, grupo, nós precisamos que todos, neste momento, elevem o pensamento. Então, eles vão fazer uma prece, eles vão se unir ali numa vibração positiva, para que eles consigam volitar melhor. Mesmo eles tendo essa conduta, os espíritos que ali estavam recém-desencarnados, estavam perto do mar para ajudar na vibração, eles precisaram ser acompanhados dois a dois por um espírito amigo, que já tinha uma habilidade volitiva naquele momento no plano espiritual. Então, vai depender muito do nível espiritual. Tem espíritos que precisam ser recolhidos de uma forma mais material. Vamos recordar também, quando André Luiz foi trazido do umbral para nosso lar. Essa cena é clássica lá no filme, quem assistiu o filme, quem também leu o livro, André Luiz é recolhido por uma maca. O ministro Clarencio vai ao lado da maca, ele relata essa cena muito bonita, como o anjo salvador dele ali, e ele é levado a pé. Então, cada espírito vai ter uma condição própria de chegar ao plano espiritual. De que forma isso é analisado? A condição espiritual. Nós temos informações em reuniões mediúnicas, por exemplo, que o umbral também é um momento que nós passamos, quando o espírito precisa passar, como se fosse uma purificação espiritual, entre aspas, entende-se isso daqui como um momento de higienização de pensamentos. Então, vai depender muito de como o espírito que teve ali neste momento aproveitou essa condição. Então, os veículos do plano espiritual, como eu já disse, é assunto muito grande. E também, como o Chico trouxe essas informações na década de 40 ali com o nosso lar, também com este livro, nós entendemos de forma geral que a espiritualidade vai, aos poucos, maturando no nosso psiquismo as informações. Então, começou a vir as informações pelo Chico, depois veio outros médiuns, trazendo uma informação aqui, outra lá, uma carta psicografada. E hoje nós entendemos que há diversas formas de veículos, nos diversos formatos, no plano espiritual, assim como há na Terra. Lembrando que a Terra é uma cópia do plano espiritual. Hoje, se nós formos olhar, as formas de locomoção no planeta são diversas. E mesmo assim, são atrasadas frente a mundos superiores e também ao plano espiritual. Nós entendemos que, cada vez mais, nós vamos ter uma evolução na locomoção de todas as formas do planeta Terra, porque isso é desde a sua criação aqui, desde quando nós estamos aqui reencarnando. Sempre há uma evolução em todo o setor. Então, vamos aguardar. Se ficou alguma dúvida nesse tema, deixem nos comentários, que a gente vai fazer a live de dúvidas ao chegar ao capítulo 25, que é a metade do livro. E hoje é o capítulo 20. E aí sim, entrando no capítulo, eu peço desculpas, mas eu precisava dar essa informação para vocês, que nós passamos batido essa questão dos veículos. E já no capítulo 19, eu falei muito para vocês da questão dos espíritos que são internados ali na colônia e dos que estão à sua volta. Então, recordando, temos espíritos dentro da colônia sendo assistidos, mas também temos os espíritos que circulam ali pela região. E são espíritos demasiadamente embrutecidos, espíritos ainda voltados ao mal, ou espíritos com grandes problemas. Lembra que nós falávamos no capítulo anterior que às vezes muitos espíritos na inconsciência, nos seus surtos, estavam ali vagando. e muitos, de outra forma, estavam ali muito conscientes, de alguma forma ou outra, maquinando trabalhos para o mal. Tanto que este capítulo, o nome dele é As Defesas Contra o Mal. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, em volta da colônia, tem uma proteção espiritual, com muro, com torres, e também com armas. Todas as colônias espirituais têm essa proteção. A gente viu isso em nosso lar, nós vimos isso também no Memórias de Uns Suicidas, ali na colônia Maria de Nazaré. E nós estamos vendo aqui neste posto de socorro. Por que é necessário essa proteção espiritual, também no plano espiritual? Então, aqui na terra, nós colocamos grade na janela, nós cercamos a nossa casa com um muro, colocamos cerca elétrica, alarmes, enfim. Por que nós fazemos isso? Porque ainda nós temos a predominância do mal. Nós ainda não podemos confiar totalmente em deixar a nossa casa aberta, ou livre, infelizmente, aberta ou totalmente livre. Ainda não é possível. Nós podemos ter uma surpresa. Infelizmente, nem todo mundo vibra na mesma intensidade de amor e de respeito ao próximo. É a realidade do nosso planeta. recordando que no plano espiritual também não é diferente, porque esse plano espiritual que nós estamos falando é o plano espiritual mais próximo da terra. Então, tem muitas semelhanças com o plano físico. Assim como aconteceu ali no nosso lar, assim como acontecia ali também, na colônia Maria de Nazaré, no livro Memórias de Uns Suicidas, Por que havia essa proteção em volta da colônia? Simplesmente porque espíritos autorizados não poderiam entrar, podendo prejudicar a vibração geral da colônia. Os espíritos que ali estão já têm demasiadamente conflitos internos, psíquicos e espirituais muito tumultuados. se entram ali com uma vibração ainda inferior, pode causar um desastre. Lá no livro Memórias de Uns Suicidas, lembra que tem a torre de vigia, e na torre ficam ali os espíritos que infelizmente obsidiavam muitas pessoas e levavam elas ao suicídio. Tinha até um espírito ali que por uma única vez ele conseguia obsidiar 20, 25 pessoas ao mesmo tempo. Então, eram espíritos que estavam em progresso, mas que ainda vibravam muito baixo. Tanto que esse espírito, por exemplo, recebia todo dia a aula do evangelho. Ele repetia e ele escrevia o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo constantemente. Qualquer pessoa invadindo ali aquela área pode ser muito prejudicial. Recordando o livro Nosso Lar, de novo, Willian, sim, de novo, porque nós precisamos entender. Quem recorda quando André Luiz estava lá na portaria, na entrada do Nosso Lar, chega uma irmã parecendo uma pessoa muito humilde, muito frágil, pedindo socorro, socorro, socorro. E aí André Luiz vai, sai correndo e pede ajuda. Ó, tem uma irmã lá na porta querendo entrar. E aí vai o chefe de serviço e fala, não André, infelizmente essa irmã não pode entrar. André Luiz fica horrorizado e fala, mas como? Aqui não é uma casa de caridade? Aqui não é um local espiritual? Ele sim. Mas se ela entrar, ela pode causar um desembaraço espiritual muito grande para todos nós. Ela ainda não está pronta. E André fica sem entender. Ele fala, mas poxa vida, né? Parece uma irmã tão humilde, desejosa, falando o nome de Deus, por caridade, me ajuda em nome de Deus. E ele fala, André Luiz, olhe com os olhos de ver. André Luiz ainda não tinha as vistas totalmente treinada para ver o campo vibracional. Depois que ele vai ter essas vistas, quando ele já está nesse livro. E ali ele fala, repare bem André, repare nos pontos escuros. Era até uma irmã, se eu não me engano, eu posso estar errado? Depois, quem leu recentemente o livro nosso lá pode comentar aqui. Se eu não me engano, ela era uma médica que ajudou muitas pessoas ali a abortar. Infelizmente, os espíritos que foram abortados estavam presos a ela. Quando ela viu que não teria a possibilidade de entrar, ela começa a xingar, blasfemar ali contra Deus e mostra a sua verdadeira face. E aí até ele fala assim, André, você está vendo? Se eu deixasse ela entrar, ela ia requerer benefícios que ela ainda, infelizmente, não pode receber por causa do seu processo vibracional. Simples assim. André Luiz está lá agora nessa colônia, nesse posto de socorro. Ele, Vicente, Aniceto, enfim. E quando ele vai descendo, que ele observa aquelas torres e aquelas armas, ele fica assustado. E ele pensa, mas, poxa, será necessário isso tudo? Acima dessas torres tem a bandeira da paz, André Luiz vai dizer. E Alfredo fica ali meio que rindo dele, falou, André, infelizmente, ainda no plano espiritual, nós precisamos utilizar as defesas contra o mal. Porque se acontece de um grupo de espíritos tentar invadir aqui, nós podemos ter sérias consequências. E lembrando, pessoal, que tem espíritos ali inconscientes, espíritos muito fragilizados. Então, teria que ter uma segurança. Acontece isso aqui na Terra também. Infelizmente, nós precisamos de, em alguns locais, ter segurança, porque senão é invadido e as pessoas que estão ali são perturbadas na sua paz. voltando ao plano físico, isso acontece também nos centros espíritas, nas igrejas, nos centros espiritualistas, no centro de Umbanda, no centro de Candomblé. Os espíritos criam uma barreira vibracional em volta dessas casas. Quem é médium-vidente já deve ter percebido, sentido esse colar vibracional ou já pode até ter visto pela evidência. Geralmente, os espíritos fazem um cordão de isolamento a alguns metros de distância do centro espírita para que as energias negativas não invadam o ambiente e não entre qualquer espírito. Portanto, todo o espírito que está ali durante uma palestra, durante uma reunião mediúnica, durante um trabalho espiritual, é porque está autorizado. Isso em casas espirituais sérias. Aqui não depende de religião. Casas espirituais voltadas para o bem que tem a sua proteção. Até aqui, durante este momento que nós estamos gravando este estudo, pode ter espíritos aqui fazendo um cordão de isolamento para que eu não sofra uma interferência espiritual muito ruim. Ou eles podem trazer algum espírito para assistir. Vai depender da autorização. Quando nós realizamos o evangelho no lar, muito provavelmente, eles criam também esse cordão de isolamento. Tem um livro, depois eu vou procurar o nome para vocês, eu deixo aqui, que vai dizer muito sobre isso. Esses protetores, tem até alguns, é como se fosse um relato, de um espírito desencarnado chegando a uma casa espírita. que ele fala que fica dois espíritos no alto observando na porta de entrada. Há uma faixa de luz com espíritos selecionando os que podem entrar, os que não podem. Algumas pessoas chegando com obsessores e os obsessores ficando para fora. Outros entrando com os obsessores, porque aí já é um trabalho espiritual. Então, quando nós vamos numa casa espírita, ou quando nós vamos num centro de umbanda, de candomblé, qualquer religião que nós vamos, que a gente olha ali às vezes as pessoas simples, sentado num banco, numa cadeira. Às vezes você vai no centro espírita e tem dez pessoas. Está só o palestrante lá e mais dez pessoas. Nós não imaginamos o que está acontecendo no plano espiritual. O número de espíritos às vezes é oito, nove vezes maior. O número de guardas espirituais também. Os trabalhos são muito grandes também no plano espiritual. São levados espíritos para assistir. Tem até uma palestra do Chico, que ele vai dizer que ali tinham cinco ou seis pessoas e Emmanuel fala com ele, Chico, você só vê as pessoas encarnadas. Observa, olha para cima. Quando o Chico olha, tinha quase quinhentas pessoas, espíritos ali, assistindo a palestra dele. Isso pode acontecer e por isso que tem que ter essa proteção espiritual. O que mais assusta André Luiz, que é uma coisa que nos assusta também, é uma dúvida muito comum que todos nós podemos ter, é porque no plano espiritual, ainda há maldade, grupos organizados tentando fazer o mal, sendo que esses espíritos já estão desencarnados. Então, é uma dúvida que nós temos. A pessoa já está do lado de lá, já sabe que a vida após a vida continua. Ou seja, uma conclusão que nós podemos tirar, Deus existe. Se você chega hoje e desencarna, e chega do lado de lá, você está vivo, a primeira impressão é, poxa, Deus existe. Porém, meus irmãos, muitas pessoas ficam cegas, inconscientes, cegas que eu falo aqui espiritualmente. Quando desencarnam, pode haver aquele processo desse pequeno surto que eu falei, que no plano espiritual, o nosso psiquismo compreende dez, doze vezes mais, ou, em algumas ocasiões, o espírito, até no primeiro momento, pensa, poxa, Deus existe. Mas ele vai se revoltando contra Deus e ele pode criar ali o que acontece aqui no plano físico com as pessoas que nada crê, que tem dúvidas constantemente. Poxa, mas se existe Deus, por que ele não apareceu para mim? Porque realmente nós podemos estar lá no plano espiritual, no umbral, e não aparecer nenhum espírito evoluído, nem Deus, nem Jesus, nem nada. A gente ficar ali num local ruim, entre aspas, e não aparecer nada. e a gente ir contaminando lentamente com aqueles espíritos ali, com o psiquismo. Tanto que Alfredo vai falar com o André Luiz assim, André Luiz, tem grupos organizados de obsessores aqui, de espíritos cruéis, assim como acontece na Terra. Acontece aqui. Grupos que se unem, infelizmente, para o mal. E acontece, e nos livros do André Luiz, nós vamos observar muito isso. Nos livros mediúnicos, ele vai falar sobre esses grupos organizados. Então, quem, se nós formos voltar, né, aos livros anteriores, ao nosso lá e a outros livros, que nós vamos ver ali quando o André Luiz estava no momento que ele estava no umbral, recorda a cena quando ele estava no umbral. Ele chega, ele não tem dúvida de que Deus existe. Mas ali, os espíritos em volta dele, começaram a falar o que com ele? Suicida. Suicida. você chegou aqui como um suicida. Ele fica sem entender. Ele, eu não sou suicida. Ele começa a gritar. Ele começa a ficar angustiado. Aqueles espíritos, muito provavelmente, com o passar do tempo, foram cansando o psiquismo do André Luiz. André Luiz começa a ficar, assim, muito perturbado. E é naquele momento que os grupos de espíritos obsessores mais cruéis podem fazer ali uma chantagem emocional e atrair a pessoa para o lado deles. claro que nessa pessoa já tem que ter o germe alguma questão ali voltada para o mal. É muito mais fácil. André Luiz não deixou se vencer pelo cansaço. Em um momento, obviamente que ele se cansou, mas em um momento ele falou assim, não, calma aí. Realmente deve existir alguma coisa que ele faz a prece mais sincera e mais profunda da sua alma. e ele ali consegue sair um pouco daquela vibração e perceber a ajuda que na verdade já estava muito próxima dele. Então, naquele momento, André Luiz fica com muita dúvida. Por que que acontecem essas tentativas de invasão? Os espíritos que estão ali nessa região, eles sabem que um posto de socorro ali ajuda a melhorar a vibração em volta toda e pode ajudar muitos espíritos. Tanto que Alfredo vai dizer, nós estamos aqui numa zona de guerra. É como se fosse um templo, um local de paz no meio de um turbilhão de guerra, de pensamentos destruidores a todo momento. E aí André Luiz vai falar assim, mas esses canhões, eles têm realmente uma bala? Tanto que Alfredo vai dizer, não, não são balas como na terra. São choques elétricos que podem causar, olha que interessante, podem causar a sensação de uma segunda morte. Alfredo, quando fala isso, deixa o André Luiz e o Vicente extremamente chocados. Tanto que ele fala, vou mudar o rumo de assunto, né? E ele fala assim, André Luiz, não é bem uma morte, mas se nós formos avaliar o que é a morte se não nos desapegarmos do corpo físico. Neste momento que os espíritos recebem esse choque, eles têm essa sensação. Na terra, nós temos tanto medo da morte que nós vamos perder algo e não ter mais. Este corpo físico que eu estou aqui, quando eu deixar ele em algum lugar, eu só vou ter um outro numa próxima encarnação que vai ser diferente desse. Só que ele falou, aqui no plano espiritual, a mente plasma constantemente. Então, eles perdem temporariamente e logo plasma outro corpo. Olha que interessante, pessoal, essa informação neste livro. Rapidamente, esses espíritos plasmam. É como se fosse um momento para afastar esses espíritos, para não deixar eles invadirem o local ali de oração e de acolhimento. E uma informação que Alfredo traz nesse livro, neste capítulo muito importante, vou até pegar aqui para ler para vocês, é que hoje, às vezes, no meio do movimento espírita e espiritualista, as pessoas pensam assim, nossa, é muito simples reencarnar, eu desencarno e reencarno de novo. Olha o que Alfredo vai dizer aqui. Para obter um corpo físico, diversas almas trabalham, às vezes, por séculos ele não vai dizer por anos e nem por meses, séculos, o corpo físico, almas que trabalham por vezes durante séculos, Vicente e eu calamos estupefatos. Então, em algumas reencarnações, nós lutamos séculos no plano espiritual, informação aqui do livro, porque às vezes nós achamos que é muito simples uma encarnação. E eu reitero aqui no canal, já falei isso em algumas reflexões, uma encarnação às vezes é muito trabalhosa, juntar todos os membros de uma família, no mesmo país, numa mesma condição, etc, etc, dá muito trabalho, é um trabalho minucioso de pinça, e por isso que às vezes não será tão fácil a nossa reencarnação. Às vezes vai ser, mas às vezes não. Por isso que temos que dar muita importância à nossa encarnação. Nós estamos aqui não é por acaso, nós estamos neste momento aqui, neste corpo físico, em aprendizado, não é por acaso. Às vezes nós tivemos muito trabalho até o grupo espiritual que nos assessora montar essa família que nós estamos, esse grupo que nós estamos para a nossa evolução. Imagine, se você hoje trabalha numa casa espiritual, o trabalho que a espiritualidade teve para rearranjar todos os detalhes para unir os espíritos encarnados e desencarnados no mesmo momento, no mesmo tempo para estar aqui. Então você não está encarnado ou encarnada à toa, deu muito trabalho para você chegar até agora, a sua idade, a sua consciência, deu muito trabalho e é muito delicado uma encarnação. E aí ele vai contar uma lenda hindu muito bacana, essa lenda muito provavelmente eu já falei ela aqui no canal porque eu gosto muito dessa lenda, eu vou explicá-la aqui para vocês, mas só para ficar bem amarradinho esse capítulo, para não deixar aí nada solto, pessoal, olha, a morte física na terra não é igualmente pura impressão, ninguém desaparece, o fenômeno é apenas de invisibilidade ou por vezes de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. Então ele está falando aqui, aqui no plano espiritual nós não matamos, o tiro é para afugentar, mas na terra quem mata o próximo, quem lesiona o próximo em qualquer nível irá mais próximo encontrar a lei de causa e efeito. É a lei de Deus, né? Quando lesionamos o nosso irmão, seja em qual área ou quando tiramos o direito dele viver, seja de forma direta ou indireta, iremos resgatar isso de alguma forma, infelizmente. Nem sempre é da forma que nós pensamos, às vezes pode ser por uma forma mais branda, dependendo da evolução do espírito, do que ele aprende no plano espiritual e da sua proposta. Porém, o resgate é inevitável, as leis de Deus não dormem. Então é isso que o Alfredo está dizendo aqui. E além dessa observação que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nessa esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias. Olha que interessante, né? Na esfera espiritual o corpo denso pode ressurgir todo dia. Aí é que ele vai dizer já no corpo físico, perdão, já no planeta Terra, não. Uma vez perdido o nosso corpo, só numa próxima reencarnação e às vezes vamos passar por muitos anos até materializar um novo corpo físico. então nós vamos encerrando com essa lenda hindu falando sobre a proteção espiritual que nós temos que ter em casas espirituais em igrejas e também no plano espiritual porque dessa necessidade. Então essa lenda hindu é muito simples vou resumir ela aqui recomendo que vocês leiam o capítulo leiam essa lenda também a lenda hindu é simples conta-se que um monge passava por uma região de deserto e as pessoas alertaram ele falando olha cuidado porque nessa região tem uma cobra muito perigosa uma serpente ela mata todo mundo quando não mata fere e ele vai e fala não eu vou e vou conversar com ela e ali ele chega e fala minha irmã é da lei de Deus que você não mata ninguém que você não mate ninguém é da lei de Deus que você não fira ninguém por favor modifique-se e assim ele segue o seu caminho e a serpente modifica se torna uma boa cobra porém as pessoas percebendo a sua extrema bondade começaram a zombar dela a pedrejá-la e a machucá-la e na volta o monge passa perto da cobra e aí ela fala tá vendo eu fui seguir os seus conselhos e agora eu estou aqui toda machucada com os problemas psicológicos porque todo mundo começou a xingar coitada e o monge fala com ela minha querida minha filha eu falei pra você não ferir ninguém não matar ninguém mas eu nunca te disse para não mostrar os seus dentes para não mostrar o seu poder então a partir de hoje não fira não machuca ninguém mas demonstre às pessoas que você é capaz de se defender essa é uma lição que fica pra nós nós podemos e devemos ser bons nós podemos ter atitudes louváveis mas sempre colocar o espaço até o outro pode ir é pra isso que servem as defesas espirituais os espíritos também tem um ponto de autoridade se os espíritos ou o espírito A ou B não pode entrar naquela região não pode há uma regra há uma organização e assim também pode ser na nossa vida física nós temos que aprender a falar o não nós temos que aprender a colocar limites não vamos ser ruins por isso ruindade é uma outra coisa lesionar o outro é muito diferente e às vezes que muitas pessoas não entendem quando eu vou dizer um não quando eu vou colocar limite no outro eu também estou ajudando porque eu estou ensinando a ele a ter disciplina a respeitar o espaço do próximo e a compreender que na sociedade há regras bom pessoal nós vamos terminando o capítulo de hoje já deu aí os nossos 30 minutos que é o que a gente estabeleceu para os nossos estudos para não ficar muito cansativo eu peço a vocês mais uma vez a gentileza de curtir compartilhar deixar o seu comentário para que o vídeo possa atingir mais corações amigos agradeço a compreensão de vocês de sempre peço mais uma vez siga lá o instagram do na luz do espiritismo o meu de psicólogo também é arroba o igon perpsi quem quiser nos acompanhar agradeço a companhia de vocês e até o próximo capítulo o próximo capítulo O que é isso?